21, a passeata da paz e ainda vamos conversar com o Valide Ismail aqui no programa. Não pratique violência. E o nosso entrevistado de hoje é Valide Ismail, que chegou aqui no seu estilo hollywoodiano. Valide, tudo certo? Irmão, naquela noite de glória, na tua luta com o Royce Gracie, você sentiu ele dormir? Cara, não sentia ele dormir não, mas se tivesse sentido, não ia largar. Só larga quando o juiz manda, porque, pô, mostra para meus adversários que é tempo ruim o tempo todo mesmo. Não tem parada. E logo depois dessa luta, você resolveu ir para os Estados Unidos, fazer aquele teu marketing que todo mundo conhece, sendo capa de cinco revistas. Como é que foi essa jornada? A parada foi a seguinte, não foram só cinco, já tiveram mais duas. Agora, 15 de junho, sai a Black Belt, eu na capa, que é considerada a melhor revista do mundo. Nos Estados Unidos, porque cada país tem sua melhor revista, né? E, cara, mostrando meu trabalho, mostrando verdadeiro jiu-jitsu, porque os caras falavam que eram invencíveis. Invencível é só Deus, nós estamos aqui na Terra só para conquistar nosso espaço, entendeu? Que tudo passe, os caras diziam o que faziam, o que acontecia, e fui lá e botei para dormir. Acho que ele tinha esquecido de dormir na noite anterior. Valide, agora eu queria que você falasse um pouco sobre esse filme que o Joe Jennings resolveu fazer sobre a sua vida. Pô, isso é um filme maneiríssimo, cara, porque, pô, nos Estados Unidos, eles costumam dizer que, pô, eles gostam de fazer heróis, né? Aqui no Brasil é o contrário. Nós procuramos esquecer nossos heróis, isso que não pode acontecer. Lá, não. Quanto melhor exemplo de atleta eles têm, mais eles procuram cultivar essa imagem. Por exemplo, sou do Amazonas com o maior orgulho. Pô, vim para o Rio de Janeiro, cheguei a dormir na academia, entendeu, Joe Jennings? Ralei pra caramba. Quando neguinho me vê de limousine, aí já pulei muito ônibus por trás, velho. Tinha dinheiro que eu tinha dinheiro para almoçar e não tinha dinheiro para jantar, entendeu? E, pô, e sempre com aquele espírito de guerreiro, que isso é o mais importante. O espírito de guerreiro, a força de vontade, fé em Deus e só procurar fazer o bem. Porque se você faz o bem, o bem vem. O bem vem, não adianta. Tá me entendendo? E, pô, eu mostro isso no filme, que você tem que ter uma doutrina, uma vida regrada, respeitar bastante Deus, a família, tá entendendo? Nunca procurar sacanear ninguém, nunca bater em ninguém na rua. Que eu sempre vou mostrar tudo isso, tô mostrando tudo isso no filme, que o verdadeiro lutador, aquele luta no ringue, sacou? Não luta na rua. E que, pô, eu passei pela frente da academia dos caras, né, de limousine. É, falando, é isso que eu queria. Você achou muita petulância você passar em frente à academia do Royce Gris, de limousine, dizendo que os tempos mudaram? Mas mudou, bro. Tô, eu mostrei pra todo mundo aqui no Brasil, você lembra? Quando eu venci o Ralph Grace, eles deram desculpa que o Renzo ia me vencer. Agora eu venci o... Aí depois eu venci o Renzo também. Aí eles vieram que tinha Royce, tinha não sei o quê, aí venci o Royce. Agora não tem pra onde correr, tá entendendo? Não é que os tempos mudaram, brother. Só que tô aí, tô aí guerreiro, tô aí mostrando meu trabalho pra todo mundo, entendeu? E nos Estados Unidos eles amam isso, cara. Um cara que não... Eu não nasci com o sobrenome Gracie, bro. Isso é que todo mundo me admira, eu sou um amazonense, sacou? Um cara que corre atrás, um cara batalhador. Não vai pensar que eu tô aí de estilo hollywoodiano, nada. Estilo de guerreiro. Estilo sempre com o coração firme. Sempre com vontade de vencer. E sempre treinando, bro. Esse é meu estilo. É o estilo que todo mundo respeita no mundo todo. Porque, mano, neguinho pode dizer, ah, mas já perdeu. Já perdi sim, mas aí perdi com... Aí, guerreiro. Perdi do pra cima. E já venci muito. Venci 90% da minha luta. 98%. Tá entendendo? Isso que as pessoas me admiram. Esse espírito, essa força de vontade. Essa vontade de vencer. Isso que eu quero passar pra essa nova geração do jiu-jitsu. Tá entendendo? Valide, e esse contrato milionário dessa semente mirabolante? Que semente é essa? Cara, eu vou te falar sinceramente. Isso foi pra... Sacou? Foi o... Pôo máximo na minha carreira. Eu espero alcançar mais, mas até então foi demais. Porque eu tava nos Estados Unidos, eu já usava essa Flex Gold, né? É uma semente, cara, que tem bastante proteína, bastante fibras. Sacou? E tem a Lignin, que combate o câncer e a diabetes. É o que há de melhor no mercado, tá entendendo? Nos Estados Unidos, é o alimento revolucionário. E eu sempre comprava pela internet. Aí eu liguei pro cara, me comuniquei, o cara me telefonou. E o cara queria saber, né? Quem é esse cara? Campeão mundial de vale tudo. E que derrubou os três melhores Graces. Porque tem Graces que não sabe do jiu-jitsu, não sabe nada. Eu mudei essa história de dizer, ah, eu sou o Grace, eu sei jiu-jitsu. Não, você tem que treinar, você tem que ralar. Não um sobrenome que vai te deixar bom de jiu-jitsu. E eu tô mudando isso nos Estados Unidos também. E o cara queria saber quem era esse cara. E aí começamos a conversar, e o cara viu meu estilo de vida. Viu que eu fui um cara que batalhei muito na vida pra chegar onde eu cheguei. E aí continuo batalhando. E pô, e eu cheguei pra ele e falei, pô, vamos distribuir pras crianças carentes. Porque eu acho que esse é o trabalho do atleta. Léo, pô, já que eu vim, sabe, eu vim de baixo, eu quero que aquelas pessoas cresçam também. As pessoas mais pobres, que não tem condição de, sabe, de comer legal. E eu cheguei pro cara, pô, vamos fazer uma doação. Ele falou pra mim, o que você acha de uma doação de um milhão de dólares? Mais do meu contrato, tá entendendo? Foi uma parada alucinante. Então, além de eu fechar isso, distribuir pras crianças carentes, vai começar no Amazonas e no Rio de Janeiro. Eu vou pro seu garoto propaganda no mundo inteiro, sabe. Um brasileiro vai divulgar a semente no mundo inteiro. Valeu, Jair. E uma mensagem pra essa rapaziada que assiste a Hora da Luta? Só tenho a dizer o seguinte, que, pô, que vocês procurem treinar bastante, procurem se dedicar, tá entendendo? E nada de briga, nada de confusão. Que nós estamos aí sempre trabalhando e sempre procurando mostrar o lado certo pra vocês. E queria agradecer também ao governador Amazonino Mendes pelo apoio que ele sempre dá ao esporte. E ao nosso secretário de esporte, José Moraes. Porque isso é muito importante. Os bons políticos têm que apoiar o esporte. Valeu, Jair. Muito obrigado pela presença aqui na Hora da Luta. E é isso aí, pessoal. Noticionais internas só aqui no Canal Campeão. Semana que vem tem mais. Barba. E é isso aí, pessoal.